Eu pedi para usar a tribuna hoje também para falar do auxílio emergencial e da tal PEC emergencial que está sendo votada no Senado, que de emergencial não tem nada, é uma PEC 186 de ajuste fiscal, é uma emenda constitucional que retira direito dos servidores e além de prejudicar os servidores, prejudica o serviço público brasileiro, com uma série de ajustes que é, na verdade, o que deseja Paulo Guedes há muito tempo, algo que não vem dando certo no Brasil. O país caiu da 12ª economia na época de Lula e Dilma, desculpe, da 6ª economia na época de Lula e Dilma, e passa agora no governo Temer e Bolsonaro, porque são a mesma coisa, para a 12ª economia com 4,1% de queda do PIB, a economia brasileira indo para o buraco, e Paulo Guedes insistindo na PEC emergencial. O que é emergencial é o auxílio emergencial de R$ 600,00, mas esse o governo Bolsonaro não quer. E ontem no Senado aprovaram um texto colocando um limite máximo de R$ 44 bilhões para o auxílio emergencial. Vamos fazer uma conta, povo brasileiro, para a gente saber o que é isso. No ano de 2020, ano passado, foram atendidos, com o auxílio emergencial, 68 milhões de pessoas. Agora o governo fala em R$ 44 bilhões. R$ 250,00 a quatro meses. Isso atenderia 44 milhões de pessoas, portanto muito menos do que foram atendidas as famílias durante o ano passado. A pandemia continua, a não ser alguns malucos que continuam receitando cloroquina, todo mundo sabe que nós vamos ter problemas, pelo menos durante este ano ainda, porque a vacina não chega, porque o presidente Bolsonaro não quis comprar vacina, disse que era coisa de comunista, que era vacina, e com essa bobajada ideológica ele foi atrasando e nós não temos vacina, temos cloroquina. O que é que faz com a cloroquina? Só se colocar alguns deputados aqui para tomar cloroquina a vida inteira para ver se acaba com esse comprimido. É a única coisa, porque não serve para nada no combate ao Covid, está demonstrado no mundo inteiro. Então nós não temos vacina, mas está cheio de cloroquina. Nós não temos auxílio emergencial, mas tem PEC emergencial. É tudo ao contrário, é um presidente completamente fora da realidade brasileira e diz que não está nem aí, vai aglomerando. O que resolve agora é aglomerar, é? O que resolve não é garantir 600 reais para as pessoas, para ficar em casa, para não poder ter que ir para a rua, pegar Covid, como faz o mundo inteiro. Não, aqui é o contrário. O presidente Bolsonaro finge que tem um remédio sagrado, santo, que é a cloroquina, ele dá uma de charlatão, recomenda isso a todo mundo e o povo vai pegando Covid. Mais de 250 mil mortes, quase 260 mil mortes, estão indo para 300 mil mortes no Brasil. Isso é genocídio, isso vai dar responsabilidade depois, vai dar prisão para quem for responsável por isso. Se tivesse um parlamento autônomo, já tinha uma comissão parlamentar de inquérito, para ver quais as responsabilidades por esse genocídio que está acontecendo no Brasil. E o pior, estão avisando que as coisas vão piorar. Aí o presidente fala, eu vou dar 250 reais em quatro meses para metade do povo que precisa. E o resto vai fazer o quê? Ir para a rua, pegar Covid, tomar cloroquina? Presidente, é preciso que a gente vote o auxílio emergencial e não a PEC fiscal de Bolsonaro. Coloquemos a mão na consciência.